Não é doblas! Doblas, meu aluno, passou de ano! Ele vai tocar um sol inusitado em uma banda muito clássica dos anos 60, 70. Grande funk Railroad. Com um nome muito subjetivo. Sins, a good man's brother. O pecado é o bom amigo do... não, é o amigo do bom homem. É isso aí, cara. Vamos lá. Vamos lá, meu. Vai lá, pessoal! Vamos a fazer um rock and roll. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí